35 certinho Que dia que você vai dar uma apreciada aqui na minha cara, velho Ué? Bom Que dia que você quiser? Se eu quiser pra agora, como é que faz? Ah, você vai ali, né? Vai ali É Você pique no GTA Sandra com a AP UTA no cantinho Você também Que é assim, né? Gente, eu não sei o que que tá acontecendo, mas o Baia tá brigando aqui na casa Você ia fazer isso, era morto Você pegava as tuas, era onde eu tô Negativo Balhão? Ah, ai